Pessoal, olha só que loucura. Eu vim fazer um vídeo aqui no Jardin des Plantes e está nevando. Paris, por incrível que pareça, hoje nós estamos em abril, começo de abril, dia 6 de abril. Gente, está nevando e está nevando bastante. Está dando para vocês verem ou não? Olha só. Não sei se vai chegar a ficar o chão branquinho, mas está nevando, está nevando bastante. E aí vem um frio e não dá para entender nada, porque há poucos dias estava fazendo 26, antes de ontem, há dois dias atrás, 26 graus. Hoje está menos um. Você já viu isso? Nevar em abril, na primavera, está tudo louco, porque no inverno mesmo quase não nevou. Vocês acompanharam aí, nevou pouquinho. E agora, que não era de jeito nenhum para nevar, está nevando. Vai entender esse clima aqui de Paris, né? Vai entender. Olha aí. Que loucura, loucura total. E olha só os flocões de neve. Será que o chão vai ficar clarinho? Olha, está nevando bastante. Por que essa neve não veio no inverno, meu Deus? Ai, minha mão está gelando, está congelando, já está tudo diferente. Agora há pouco estava um clima ainda agradável. Vai entender, hein? Bom, parece que agora está parando. Mas eu quis mostrar para vocês. É a loucura que é essa Paris, viu? A gente não entende nada. E aí, por isso que eu falo. Muita gente me pergunta, Leandro, quando é que neva? Leandro, vai chover? Leandro, não tem jeito, gente. Não tem jeito de saber. É impossível a gente ter uma previsão coerente. Paris é assim, tá? Então, fica aí. As imagens de uma neve completamente fora de hora. Loucura total. Olha só, pessoal. E não para de nevar. Gente. Já tem mais ou menos uns 15 minutos que está nevando. Ainda não chegou a deixar o chão branco. Está nevando bastante. Neve em abril. Que demais. Mais. Beleza!